Olá pessoal, bom dia! Essa cachorrinha foi resgatada ontem, segunda-feira, dia 3 de setembro, no final da tarde. Ela tinha um animal, mas ela está doente. Eu fiz um plano clínico nela e ela está vendo que está muito bem. Mas o tipo real é que ela está com os cachorrinhos, ao favor, pois ela está com a psicologia do cerebral e está no estilo. E vários cachorrinhos estavam pensando no estado, não é? Então, ela é resgatada e as machas estavam com ela também. Então, para vocês que se meditam para os animais, e sempre que os resgatados têm situações complicadas, quando eles estão morrendo, quando eles morrem, 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 e o mundo está com a saúde, a gente pede para vocês uma convivência entre o açã, ou um café, ou com as medicações que são solicitadas nas receitas pelos veterinários do grupo. Desde já, eu agradeço e obrigada!